Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço o tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que sou louca por vocês E tenho medo de pensar em perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura de dizer que não te quero Tô negando as aparências E fazendo as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar Meu coração Eu sei que te amo Chega de mentira Chega de mentira Chega de mentira Negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade E tem saudade E ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade E tem saudade E ainda você quer dizer pra mim Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura de dizer que não te quero Corregando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingido Se eu não posso enganar Meu coração Eu sei que te amo Chega de mentira Negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade E tem saudade E ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você quer viver pra mim Diz que é verdade Que tem saudade Diz que é verdade E ainda você quer viver Diz que é verdade Que tem saudade Diz que é verdade E ainda você quer viver Pra mim Pra mim Pra vocês, Elas e Evidências Tanta ironia quanto pintar árfures no papel Meus amigos precisam mais de amigos do que eu Nossas solidões se esbarram e ninguém percebeu É que as prisões são invisíveis assim como eu Estou entre mudar de vida e não saber viver Metade de mim é coragem e a outra quer correr Sou vulnerável demais Posso dizer Que o fundo do poço tem um fundo e um fim Dá pra ver Sou vulnerável demais Posso dizer Que o fundo do poço tem um fundo e um fim Dá pra ver Que a vida seja tão bela quanto as fotos que eu postei E que toda essa mentira Acabei de vez Que eu quero poder contar O que a vida me fez Forte mesmo quem assume a sua liquidez Estou entre mudar de vida e não saber viver Metade de mim é coragem e a outra quer correr Sou vulnerável demais Sou vulnerável demais Posso dizer Que o fundo do poço tem um fundo e um fim Dá pra ver Que o fundo do poço tem um fundo e um fim Dá pra ver Que o fundo do poço tem um fundo e um fim Olha, eu sempre ouvi todas as canções que as pessoas me mandam do país inteiro E essa é uma canção de um cara que mandou no meu e-mail Que é compositores Arroba.batisa.com.br Ouço todas as músicas que vocês me mandam E algumas eu adoro E deixo guardado pra gravar depois É o caso desse rapaz aqui É o Cícero Vieira E o Marcos Paes Ele é cearense Ela de Oroz Já mandou algumas músicas pra mim Umas dez músicas E eu escolhi pelo menos umas cinco dele E essa aqui é uma delas E essa música quando ele mandou Tem a filha dele cantando a segunda parte da música Da música que eu achei maravilhosa E tem uma pessoa que eu amo de verdade Como ser humano Como cantora Sou fã dela Que ela cantou no meu disco dos 44 anos A música de separação E eu A convidei pra cantar comigo essa canção Porque ela é o máximo Como ser humano Como cantora Como pessoa que eu Sou fã incondicional Minha amiga Minha grande amiga Kelly Smith Que honra Muito obrigado a você Por ter aceito o convite de cantar mais uma canção comigo E eu te agradeço Você só vem dar um brilho especial nessa música Do Ciso Vieira e do Barco do Pais Né? Que composição linda, né? Maravilhosa, né? Obrigada Por me escolher Tem uns caras feras aí, viu? Ele é um deles, ó Tem, tem Essas caras são bons Eu amei, viu? Bora cantar? Então volta? Claro, bora lá Então volta Porque você voltou Volta pra mim Os meus olhos vermelhos sem lágrimas não conseguem parar de chorar O meu peito ferido em soluços Tá pedindo pra você voltar Tô vivendo sem rumo na vida Tô chorando de tristeza e dor Eu preciso fugir de mim mesmo Pra tentar esquecer esse amor Mas o que acontece comigo É que eu não sei viver sem você Então volta, volta A vida sem você não tem nada a ver Então volta, volta A vida sem você não tem nada a ver Tô morrendo de saudade soar Sua ausência machuca demais Só eu mesma chorando em silêncio Sei a falta que você me faz Tô vivendo sem rumo na vida Tô chorando de tristeza e dor Tô morrendo de tristeza e dor Eu preciso fugir de mim mesmo Eu preciso fugir de mim mesmo Pra tentar esquecer esse amor Mas o que acontece comigo É que eu não sei viver sem você Então volta, volta A vida sem você não tem nada a ver Então volta, volta A vida sem você não tem nada a ver Então volta, volta A vida sem você não tem nada a ver Então volta, volta A vida sem você não tem nada a ver Então volta, volta A vida sem você não tem nada a ver Então volta, volta A vida sem você não tem nada a ver Então volta, volta Só hoje eu desisti de nós mil vezes E te odiei por mil razões diferentes E aí você sorriu E já era Me convenci que era impossível E que amar demais representava perigo E aí você me olhou E já era Já era de se esperar, não é? Quem já sofreu por amor desconfia da flor Mas olha que loucura, né? Te vi e os meus olhos mudaram de cor Antes da gente da norma Antes da gente da norma já era pra sempre E eu com medo de ser Mas quando eu falo de amor por aí É pensando em você Antes da gente da norma já era pra sempre E eu com medo de ser Mas quando eu falo de amor por aí Mas quando eu falo de amor por aí A vida sempre coloca a gente em perigo A vida sempre coloca a gente em perigo E você com certeza é o meu preferido É só um toque seu Já era de se esperar, não é? Quem se faz de forte Quem se faz de forte costuma ter medo da dor Mas olha que loucura, né? Eu te vi e os meus olhos mudaram de cor Antes da gente da norma já era pra sempre E eu com medo de ser Mas quando eu falo de amor por aí É pensando em você Só você Antes da gente da norma já era pra sempre E eu com medo de ser Mas quando eu falo de amor por aí É pensando em você E eu com medo de ser E eu com medo de ser Mas quando eu falo de amor por aí Em mente de ser Mas quando eu falo de amor por aí E eu com medo de ser E eu com medo de ser Era uma vez O dia em que todo dia era bom Delicioso gosto e o bom gosto Das nuvens serem feitas de algodão Dava pra ser herói No mesmo dia em que escolhia Ser vilão E acabava tudo em lanche Um banho quente e talvez um arranhão Dava pra ver A ingenuidade, a inocência Cantando no tom Milhões de mundos e universos Tão reais quanto a nossa imaginação Bastava um colo, um carinho, um remédio Era beijo e proteção Tudo voltava a ser novo no outro dia Sem muita preocupação É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque um joelho ralado Dói bem menos que um coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque um joelho ralado Porque um joelho ralado É que a gente quer crescer Pra não perder a magia de acreditar na felicidade real Porque um joelho ralado Porque um joelho ralado Porque um joelho ralado Porque um joelho ralado Dói bem menos que um coração partido É que a gente quer crescer Era uma vez Era uma vez Coisas que eu não acho mais Coisas que eu não acho mais Cabinho, roupa, sentimentos Que já não me servem mais O tempo corria Eu me sentia sempre um passo atrás Na pressa em busca do que me traria paz Encher vazios Tornar sonhos reais Mas o medo É sim teu inimigo De outros carnavais Tudo muda até as estações Serve de esperança aos corações O ontem passou E o amanhã ainda não é meu Tudo que mudou Me transformou no que hoje sou eu Eu achei que nunca fosse superar A dor que é perder alguém E ter de continuar Mas soltei Mais forte do que eu poderia imaginar Pensei mais de um milhão de vezes sem parar Em desistir de mim Por não acreditar E hoje eu sou O meu melhor motivo Eu vivo pra comemorar Tudo muda até as estações Serve de esperança aos corações E o amanhã O amanhã ainda não é meu O amanhã ainda não é meu O amanhã ainda não é meu Tudo que mudou Me transformou Me transformou no que hoje sou eu O ontem passou E o amanhã ainda não é meu Tudo que mudou Me transformou no que hoje sou eu E o presente é o presente que a vida me deu Será que as pessoas conseguem prestar atenção nas letras das músicas No meio de tanta correria? Espero que sim Seja gentil com você Respira fundo e pega leve Só leve o que não pesar no coração Aprenda porque a vida é breve Exercitar a velha e boa gratidão Tá tudo bem se não tá tudo bem todo dia Essa é a lição Silenciar a mente e viver a vida Ainda é a melhor opção Ah, se não houver amor Não se demore lá Que a previsão do tempo é que ele corre mais Seja gentil com você 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 E aí